6 e 19, hora de falar do Cruzeiro aqui na Turma do Bate-Bola com uma manchete que chama muita atenção, Tiago Reis. Cruzeiro prometendo melhorias e querendo independência cheio no próximo domingo. Mais cedo hoje já conversávamos no Rádio Esportes dos problemas ocorridos no jogo do Cruzeiro Independência, torcida do lado de fora, problemas para entrar. Você tem boas notícias para o torcedor cruzeirense que quer ir ao campo, Tiago? Boa noite. Boa noite. Para você, Léo Figueiredo, convites da Turma do Bate-Bola. Tenho sim, amigos, 6 horas 19 minutos. Torcedor do Cruzeiro está feliz, né? Cruzeirão liderando o Campeonato Estadual na ponta do Campeonato Mineiro. E naquele horário domingo, Léo Figueiredo, que a imprensa muitas vezes não gosta, os jogadores certamente não gostam, já reclamaram. Mas domingo, 11 da manhã, caiu nas graças da galera. O torcedor gosta, o torcedor enche o campo. E com essa fase do Cruzeiro, o que não acontecia há pelo menos dois anos, hein? Gente, nós temos que lembrar, nos últimos dois anos, Cruzeiro não entrou no G4. Agora está liderando, né? Liderando o Campeonato Mineiro com méritos e vai buscar mais uma vitória contra o bom time do Vila Nova, o querido Leão do Bonfim, que está aí na sua luta para permanecer na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então o torcedor do Cruzeiro, feliz, tende a ter casa cheia no domingo. Para não ocorrer aquilo que aconteceu ontem, o Cruzeiro está abrindo todos os portões do Estádio Independência. E por que, digo a você, ouvinte da Turma do Bate-Bola, também a quem nos assiste na live no YouTube neste momento, Léo Figueiredo e a galera ligada na Turma do Bate-Bola, porque ontem o Cruzeiro abriu apenas dois portões. E não adianta falar, mas a culpa é do Independência, porque a torcida não gosta do Independência. No Bordeirô, meu amigo, liberado hoje, Cruzeiro teve cinquentão de lucro, cinquenta mil reais de lucro, o que não vinha acontecendo. Mas, obviamente, não pode acontecer. Também, o desconforto ocorrido ontem para muita gente que entrou já quase no final do primeiro tempo, que ficou mais de uma hora e meia na fila, muita gente que foi ao estádio com ingresso e voltou para casa. Isso não pode acontecer. O futebol tem que ser uma experiência agradável, tem que ser uma experiência para a família, tem que ser uma experiência para as crianças. E eu imagino que será assim no domingo. Aliás, hoje pela manhã, fui fazer exame de Covid, Léo Figueiredo, aquela cotonetada agradável. Vou apresentar um evento amanhã cedo, então tive que fazer o exame. E no laboratório em que estava, tinham três crianças, já a camisa do Cruzeiro, ansiosas para domingo para fazer o exame de Covid. Importante lembrar, crianças ainda têm que apresentar o exame negativado de Covid para entrar no estádio. Então, os torcedores mirinhos já animados, esperando, ansiosos para o domingo para irem com a família ao estádio Independência. Então, ontem, deu lucro. A experiência para o torcedor não foi boa. Agora, é juntar a fome com a vontade de comer. Lucro no domingo e casa cheia com a presença do torcedor. Você falou mais cedo, eu acho que não custa reforçar, né, Léo Figueiredo? É possível, com esforço, com criatividade, antevendo problemas, questão do sócio-torcedor, por exemplo, que o cartão não é lido na catraca, no Independência, criar uma solução, até contra o jogo do Pouso Alegre, né, próximo jogo do Mineirão no Indepa, isso vai estar solucionado. Mas para domingo, criar algo que o torcedor apresente o cartão e entre, não tem que ficar naquela demora, aquela murrinha, como a gente diz lá na roça, lá em Cipotânia, para poder acessar o estádio. Então, que se busque solução, mas com criatividade, que o torcedor volte aí ao campo, no campeonato estadual, que, convenhamos, já não é um grande atrativo, e a experiência não pode ser como foi na noite de ontem. Torcedor na fila, 40, 50 minutos, uma hora, esperando para assistir a um jogo de futebol. Tomara que domingo, Léo Figueiredo, seja um domingo de festa, que o torcedor entre tranquilo, saia tranquilo, e quem sabe, com uma boa vitória do Cruzeirão, para se manter na liderança. Acho que é por aí, né, Léo? É exatamente por aí, Tiago. Economia não pode ser confundida com um serviço ruim. Foi o que aconteceu no último jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro está certo, a gestão do Ronaldo está correta, é uma nova realidade, é uma reconstrução financeira do clube, tem que tentar cortar gastos de qualquer maneira, otimizar suas receitas, gastar pouco, levou o jogo para o Independência, tudo isso está certo. E o torcedor do Cruzeiro não reclamou de nada disso. Mas o torcedor do Cruzeiro tem todo o direito de reclamar, porque ele compra um ingresso para ir ao estádio, e não consegue entrar. Porque ele quer uma facilidade e ele tem dificuldade. Então, não pode se confundir economia com serviço ruim. Que o Cruzeiro realmente tenha tido uma lição com o que aconteceu no Independência no último jogo, e que para domingo, o torcedor, que é o cliente, que é quem paga para ver o jogo, que é a razão de ser do futebol, tenha facilidade para ir ao estádio, e não dificuldade. Hoje mais cedo, Eduardo Panze, você usou o termo economia porca. Ao que parece, o Cruzeiro reconheceu que fez errado, e vai abrir todos os portões no domingo. É, você só melhora algo que está errado quando você reconhece que errou, né? Verdade. Então, o primeiro passo, o Cruzeiro já deu, e tem que colocar mais funcionários, mais roletas, que o pessoal chama de catraca, mas enrola a língua para falar, é mais fácil o roleta. Entregar o que vendeu, Léo. É simples. Eu te vendi isso aqui, então estou te entregando exatamente o que eu te vendi. O torcedor tem que ter mais comodidade, mais conforto. Se o Cruzeiro saiu do Mineirão por conta de custos e levou o jogo para o Independência, o torcedor não pode pagar por isso. Então, que entregue um bom serviço, e quem for ao jogo no domingo, que consiga entrar e assistir ao futebol, porque é o mínimo. E o mínimo não foi feito ontem lá no Independência.